Os trabalhadores que podem sacar o abono salarial PIS-PASEP, base 2015, devem ficar atentos aos prazos de pagamento. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o gerente da Caixa, aqui de Umarama, Júnior. Júnior, como é que vai ser então esse cronograma de pagamento? Para os que nasceram em julho, então nós temos uma tabela que vai até março, conforme a data do nascimento. A partir de janeiro, a gente concentra dois meses de nascimento, então quem nasceu em janeiro e fevereiro recebe em janeiro. Quem nasceu em março e abril recebe em fevereiro e quem nasceu em maio e junho recebe em março. Aí termina a tabela, termina a escala com as datas de nascimento, mas o pagamento permanece até junho. Então esse ano, o calendário 16 e 17, ele vai até junho do ano que vem. Agora junho, as pessoas que ainda não receberam do ano base de 2014, ainda podem receber? Isso, da fase de pagamento 14 e 15, a Caixa prorrogou, excepcionalmente o pagamento. Sempre lembrando que a grande maioria das pessoas já receberam, então a pessoa tem que se lembrar que se de repente essa fase começou em julho do ano passado, então ela pode ter recebido lá atrás já. E é bom também a gente lembrar das condições para receber o abono, que tem que ter recebido no máximo dois salários mínimos mensais de média, no máximo dois, pelo menos cinco anos de cadastro no PIS, ele tem que ter completado cinco anos em 2015, e ter trabalhado pelo menos um mês no ano de 2015, nessa fase que começa agora. Temos uma mudança esse ano, que vão receber proporcional, o valor vai ser proporcional aos meses trabalhados. Então o valor do abono é 880, mas se a pessoa trabalhou só um mês, vai receber um dozeavos, né, que dá 74 reais, aí vai aumentando a cada mês que passa até completar quem trabalhou o ano todo um salário de 880. E o valor do abono é depositado em conta, como é que é feito? Sim, quem tem conta vai receber na conta, né, o crédito na conta, nos mesmos meses, conforme a tabela de acordo com a data de nascimento. Quem tem conta recebe na conta. E quem não tem? Aí tem que ter o cartão do cidadão e recebe nas máquinas de autoatendimento da caixa, né, Quem não tiver o cartão, nem conta, vai ter que ir no caixa, no guichê de caixa para receber. A partir de agora, então, as pessoas devem ficar atentas na data de nascimento, no caso? Sim, de acordo com a nossa tabela, né, de acordo com a nossa tabela que está. Tem na internet ali, é bem facinho de consultar a tabela. Nas lotéricas tem a tabela, é bem simples. Ok, obrigada pelas informações, está aí, fique atento nessas datas. Daína Saraiva para a TV UP.